Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, não é? O que é isso? Vitamindos? O que é isso? Ah você quer que você quer? Ah, isso é possível. Ah, isso é possível. Oh, você quer que você quer? Ah, eu quero beber. Oh, eu quero beber? Ah, eu posso beber? Um, eu vou beber um prazer. Você pode dar uma pausa? Você está relaxada? Você está bem, eu estou bem. Ele vai para, ele vai para. Amém. É tudo bem? É tudo bem! E aí Renan Adipion Oeh, oeh, oh... Komt onze kleine voetbalster aan! Kijk hem effe aan! Yeeeeehhhh Vond het zo leuk! Ja je deed goed he jongen! Hij maakt net even een heksbal Naja, kan gebeuren E aí, você tem muito bom. E aí, você tem muito bom. E aí, você disse sua mãe que ela muito bem me deu. E aí, você sabe o que é engraçado? Eu não sabia que você não sabia. Eu ouvi de Jordi que isso é realmente para 6 ou 7 anos. E como é? 4. Então, você está em grande, muito grande. É um bom, né? E você faz muito bem, eu sou muito feliz. Eu estou olhando com você. Eu estou olhando para a ver tudo. Olha só, eu sei! Não, cara, eu sei. Ouça o te abo. Eu sei lá! No seu vídeo, eu sei lá, pois vocês! Até a próxima! E aí, eu sei lá, viu? E aí, eui... E aí, eu sou, você... E aí, eu sei lá, né? E aí, eu sei lá, eu sei a little back.